Ah, 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 ah Aqui no baile funk putaria é não ter limite Aqui no baile funk putaria é não ter limite É pau, é pau, na PRC das, PRACO das, PRACO das Virgem PRACO 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 pesado Gostou, sentou, picou, sarrou, gostou Ah, remessa o teu rumbo na vara Remessa o teu rumbo na vara Não pode vir meu pouco com pisquinho ou vagalume Ela é piranha, mas não assume Ela é cachorra, mas não assume Não pode vir meu pouco com pisquinho ou vagalume Não pode vir meu pouco com pisquinho ou vagalume É o Rick TDA, porra, tá maluco? O cara é o rei do Youtube, só nela Aqui no baile fuck putaria não tem limite Aqui no baile fuck putaria não tem limite É pau, é pau, na pepecada, pepecada, pepecada virgem Pem-per, vem-per, 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 vem- O teu bumbum na vara, teu bumbum na vara Não pode vir meu pouco com pisca igual vaga lume Não pode vir meu pouco com pisca igual vaga lume Ela é pianha, mas não assume Ela é cachorra, mas não assume Não pode vir meu pouco com pisca igual vaga lume Não pode vir meu pouco com pisca igual vaga lume Não pode vir meu pouco com pisca igual vaga lume Não pode vir meu pouco com pisca igual vaga lume Legenda por Sônia Ruberti